Existem três tipos de lucro. Três tipos. Quantos tipos? Três. O primeiro lucro é o lucro na venda. Lucro na venda é simples. Ticket médio maior do que CAC. Acabou. Se o teu ticket médio, aquilo que entra de dinheiro, é maior do custo da venda, você tem lucro na venda. Estou falando só na venda. Não estou pegando custo fixo, imposto. É na venda só. O segundo tipo de lucro é lucro no caixa. O que significa lucro no caixa? É quando aquilo que você recebe no mês, receita, é maior do que aquilo que você gasta no mês. Despesas. Receitas e despesas. Básico de controle financeiro do negócio. Receita maior do que despesa. Agora, vamos pegar aqui em termos de vendas. Tem muita venda que é feita em 12 meses. Imagina o seguinte, você teve lucro na venda. Digamos que, vamos pegar aqui um exemplo, digamos que o teu ticket médio foi de R$ 600. Vou pegar o exemplo aqui. E o seu CAC foi de R$ 100. Legal. Então, você teve aqui R$ 500 de lucro na venda. R$ 500 de lucro na venda. Legal. Só que você recebeu isso em 10 vezes. Você parcelou em 10 parcelas. Só para fazer a conta mais fácil aqui. Se você parcelou em 10 parcelas, você fez 10 parcelas de R$ 50. Só que o teu CAC que você pagou à vista, geralmente a despesa é à vista, foi de R$ 100. O que aconteceu aqui? Você teve prejuízo no caixa. Você teve lucro na venda, mas prejuízo no caixa. Porque já que você não sabe qual é o seu CAC, você parcelou sem dar uma entrada, por isso que tem a entrada, sem dar uma entrada que banque o CAC. Você acabou de ter prejuízo. Então, você teve lucro na venda, mas não teve lucro no caixa. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar o início para que você banque no mínimo o custo que você teve para fazer aquela venda. Desde que você saiba qual é o CAC. Digamos que, ok, você recebeu à vista, então você teve lucro no caixa. Ótimo. Os sucessivos lucros no caixa vão te possibilitar tirar, no final do ano ou do semestre, os dividendos. O que é um dividendo? Os dividendos. Um dividendo é lucro no bolso. Lucro no bolso. Isso daqui é o que vai te tornar rico. Não é isso daqui e nem é isso daqui. O que vai te tornar você uma pessoa rica, um empresário rico, é lucro no bolso. Porque você vai ter dividendos e não só a prolabore. A maior parte dos empresários no Brasil vive de prolabore, não de dividendos. Porque a empresa não dá lucro. Chega no final do ano, não conseguimos chegar no final do ano. Chegamos. O importante é que chegamos. Chegamos como? Tudo destruído. Tudo quebrado. Tudo lanhado, sangrando. Mas chegamos. Lucro, zero. A maior parte dos empresários no Brasil não tem lucro no final do mês. Logo, ao longo do ano, não tem lucro no final do ano. E daí, você não tem lucro no bolso. O objetivo do teu negócio é ter lucro no bolso. É chegar no final do ano e falar o seguinte, pô, que legal. Vou tirar 200 mil reais aqui de lucro. Deu um milhão de lucro, vou tirar 20%. O restante eu vou reinvestir. Não tem lucro. Se não tem lucro, não tem lucro no bolso. Você tem um autoemprego. Você tem salário, prolabore. Todo mês lá você tira. Mas chega no final do ano, não tem dividendos. Não tem. E dividendos é uma coisa linda. Sabe por quê? Porque no Brasil não tem imposto sobre dividendos. Acho que o Brasil deve ser um dos únicos países que ainda não tem imposto sobre dividendos. Você pega no final do ano o lucro da sua empresa e não tem imposto sobre aquele dinheiro. Você já pagou imposto sobre ele, lógico, né? Não tem imposto de novo. Ele vai pra sua conta e não tem imposto. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa linda. Entendeu isso? Lucro no bolso. Agora, como é que você consegue lucro no bolso? Começando com lucro na venda. Sem isso, você não consegue ter dividendos no final. Então, você tem que manter o CAC abaixo do ticket médio. Pra isso, você tem que saber quanto que é o CAC. Você tem que saber que ele existe, né? Primeira coisa é saber que ele existe. Legal. Então, esses conceitos... Fala pra mim se você entendeu. Fala aí. Sim, entendi, Conrado. Importantíssimo. Fala pra mim se você entendeu.